Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eguês no Ídolos, kkkkkk. E finalmente, voltando com os vídeos aí pra vocês, vamos abrir a semana aqui vendo um vídeo lá do canal do Felca, um vídeo recente lá do canal dele. E ele já tá falando aqui de Eguês que participaram lá do Ídolos, né? Programa esse que já tem a sua fama por trazer pessoas, como é que eu posso dizer, inusitadas, né? É verdade. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem as reações e bora ver o que ele estará mostrando exatamente. Eu não sei se eu vou lembrar desse episódio. Enfim, mas é prova que eu lembro. Vamos ver aqui junto, beleza? Com certeza. Mas a gente, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa direto. Para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Ai, não tô aguentando isso, ai. Ai, tá machucado. Ai, tá afim. Oi, aqui. Ai, caraca, mano. Satã? Não, jumenta, você acha que Satã está falando com você pelo PC. Não sei, eu vou lá saber os mistérios obscuros. Eu vim aqui te ajudar. Não, ninguém consegue. Eu tô tentando editar esse vídeo aqui faz nove dias. Eu sempre fico na mesma etapa. Ai, tá afim. É que você não me conhece. Quem é você? Eu sou o Filmora. Pois é, gente. Uma marca me patrocinou. Ai, que emoção. Você precisa editar um vídeo. Eu vou te falar do Filmora, ó. Vamos lá. No Filmora você tem todas as funções essenciais, como corte, edição de áudio, tratamento de imagem. Só que a coisa fica boa aqui. Você tem a opção de automatizar de mais de 100 lavai-cassetada modelo de edição. Você dá um clique e já cria todo o vídeo automático. Você tem como criar legenda automática para todo o vídeo só com um botão. É um bagulho que é muito bom de você ter num editor de vídeo. E você tem como fazer o oposto. Você escreve um texto e faz uma voz automática mais ou menos como a voz do Google. Eu vou te caçar, Felca. Nem que é o percaturra, mas eu vou te caçar. Ah, mas eu não tenho computador bom. Eu tenho que editar pelo celular. Calma, cara. Você tá nervoso? É por isso que eles têm o Filmora Gol. Basicamente você tem todas as mesmas funções, só que pelo app. Corta, coloca a música, põe a legenda, enfim. Vai na dica do Felcão, tá bom, gente? Tu abre a descrição, o link vai estar lá. Vamos para o vídeo. Pô, de tantos, né? Pensa no candidato de ídolos aí que hoje faz sucesso nacional. Pensou? Pois é, não tem. Agora, mongolões que passaram vergonha eterna e isso aí tem a penca. A gente vai ver aqui, ó, só nesse vídeo, cinco dúzias. Você sempre usou o cabelo assim, tipo multicolor? Há quatro anos. Puxa vida, e que eu no ídolo? O que você vai fazer pra gente, Giovana? Eu queria pedir licença pra fazer uma brincadeirinha com o que eu escolhi pra cantar. E Girl vai fazer uma brincadeira no ídolo. Isso aí, os passos vão pelas ruas. E Girl cantando. Ah. E Girl trolando, cantando uma música esquisita no ídolo. Obrigado, Giovana. Isso tudo ainda é a brincadeira? É. Eu não entendi essa brincadeira. Qual é a parte da brincadeira que eu... Eu não entendi. Eu não entendi, sério mesmo. Será que foi a parte do inglês? Eu não sei inglês, cara. De repente ela falou alguma piada na parte do inglês, sei lá. Fala nos comentários aí. Tá bom. E Girl emocionando no ídolo. Obrigado, Giovana. Lembra dela, não? A gente realmente tá buscando uma pessoa que chega aqui com identidade 100% própria. Pouquinho complicado. Uau. E Girl sendo estourada no ídolo. Foi uma das melhores que eu vi aqui até agora. Você é boa pra caramba. Vai pra São Paulo. Obrigado. E Girl sendo elogiada no ídolo. Que apesar da mixagem, etc, independente disso que o Marco falou, tenta encontrar o teu caminho. O discorte 100% do Marco. A gente sempre discorda, amor. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Então, deixa eu falar, Marco. Tá muito apacado, hein, irmão. Não, eu tô falando que a gente... Começa a segurar a tua mão, hein. Fica cega. Eu acho que eu lembro desse episódio aí, mano. Eles realmente discutiram lá com alguma coisa que eu... Eu não sei se foi nesse caso dessa menina ou não. Eu sei que teve outros casos também. Mas eles meio que discutiam muito na hora, mano. Sossegado, irmão. Começa a segurar tua onda, que se eu me aborrecer, você vai ver como vai segurar tua onda, irmão. Não vou segurar nada. Eu tô falando, Marco. Porque, ó... E Girl se entristecendo com a briga no ídolo. Puxa. Ô, sossegado. Sossegado, não. Você tá me atropelando. Você não me deixa eu falar. Tá atacado? Segura tua onda, irmão. Caralho, ficou um climão bad com a E-Gear no ídolo. Mano... Eu acho que eu lembro disso. Ô, Marco, vamos aqui que eu quero falar contigo. Vamos? Caralho, esse cara indo se bater... Não, pera. ... com a E-Gear no ídolo. Não, eu não tô lembrado. No final do dia que a gente tá buscando... ... jurado desistindo do programa com a E-Gear no ídolo. Não, pera. Cara, eu não lembro. Eu, sinceramente, eu tô tentando puxar da minha mente aqui. Eu sei que eu já vi ele discutindo por alguma coisa. Eu não lembro, sei lá, por causa dessa menina aí. Eu sei que foi por causa, tipo, um gostou e o outro não gostou. Foi a mesma coisa, tá ligado? Mas isso aqui eu não lembro de a gente ter saído, não. Caraca, mas o que aconteceu depois? Eu não lembro agora. Vou ver se eu consigo achar depois. Hã? Tu tá triste. Nossa, esse bagulho tá em 140 pesos. Nossa, eu tô vendo só um borrão na tela. Trabalhavam o que? Eita, o cara aí, ó. Mecânico. Ah, olha esse daí. Já canta há um tempo. Hã? O que? Já canta há um tempo. Tem. Tem uns dois anos no examenamento. O que que tu vai cantar? Hã? Ah, esse aqui vai pra merda, vai. Patrick? Ah, não, mano. Tudo bem, Patrick? Agora, esse daqui emociona. Esse garoto, ele chega com tanta humildade, com tanta simplicidade. E pela aparência dele, pelo jeitinho de falar, você não dá nada. Tu pensa, pô, é só mais um perdedor. Isso que é o mais bizarro. Você acha que vai ser uma porcaria. Daí ele começa a falar tudo o que ele fez. O que aconteceu nessa vida, na sua vida, nesses tempos todos aí? Comecei a fazer oficina de atores da Monique La Forma, me formei, fiz, acabei a faculdade, fiz 10. Tá dançando melhor do que nunca. Esse moleque é desistente. Você se formou quanto tempo de curso? Foi 4 anos. 4 anos? Caramba, olha o calibre desse cara. Ó, vamos lá. Ele se formou na academia Monique La Forma, pra atores. Vamos falar. 4 anos de curso de jazz. Gente, os jurados sentem um frio na espinha, por não saber o que esperar. É a dúvida, a ansiedade, como a mistura de empolgação. É um fenômeno. Cara, é impressão minha ou o vídeo tá meio que dando uma travada, ou é o vídeo do fio que tá dando uma travada? Agora eu tô na dúvida, sinceramente. O currículo dele vai totalmente de encontro com o que aparenta ser. As aparências enganam. Expectativa. Shhh, essa é a palavra. Tudo indica que é ele. É ele que vai mudar tudo. O que você preparou hoje pra gente? Tudo pro ralo. Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechão, chão, Rebolechão. No Rebolechão, chão, Rebolechão. No Rebolechão, chão, Rebolechão. No Rebolechão, chão, Rebolechão. No Rebolechão, chão, Rebolechão. Ai, cara, não. Ele levanta, dá uma olhadinha e pensa assim, putz, eles não estão incomodados o suficiente. E tira a camisa. Que filho da p... Rebolechão. O Rebolechão. Vai, 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 toma uma tentada, toma uma tentada. Mano, esse cara é foda. O cara é diferente. Ele pensou assim, não, como que eu posso trollar aqueles otários lá, perdedores. Mas chega com essa carinha manhosa, falando assim, não, que eu fiz quatro anos de curso pra ser foda, igual vocês vão ver. Eu jurado pensando, putz, o moleque é... Nossa, venenoso, diferenciado, o bichão é abusivo, eu tô com medo de me emocionar. Pensa assim, pô, com certeza. Daí o cara chega e... Rebolechão, chão, Rebolechão. Nossa, que cara. O que que te incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade. Ele mete um que me move a felicidade. Ai, papai. Que cara diferente. Trola e trola bem. N-A-O-T-U. Não. Não. Vai pra casa, vai. Ah, ele tá cagando pra esse programa aí. Ele não dá foda. Os caras se achando bonzão de falar N-A-O-T-U. Se achando bonzão. O cara só veio pra trollar, pô. Tá foda, você tá muito acima dessas pessoas aí. Porque ele pensou assim, poxa, eu fui convidado, que oportunidade única na minha vida. Tanta gente queria estar no meu lugar, isso só deixa tudo mais engraçado. É mais gostoso saber que eu tô tirando o lugar do Zoom. É o Coringa, ele só quer ver o circo pegar fogo. Moleque desgraçado, bicho. Que moleque desgraçado. Que ficou por cima de todo mundo, cara. Como que pode ser tão imundo, de alma, assim? Como que pode ser tão... Nossa, cara, que filho da p... Mano. Ih, rapaz. E sai dançando ainda, mano. Não tá nem aí dano isso. Ele sai, não olha pra ninguém, não fala com ninguém. Ele só faz a mesma porcária. Ele treinou pra uma coisa só, que é isso daí. Que raiva que tá me dando, bicho. Revolei, chão, chão. Revolei. Espera. Isso é uma crítica. É óbvio. É uma crítica à indústria. A indústria da música que manipula o popular. Sublimando artistas talentosos. Tirando seus espaços na mídia e reservando pra músicas sem profundidade. Porém hipnóticas. Uau. O ritual do capitalizável empobrecimento cultural. Nossa. Caraca, Felca. Profundo, mané. Tu foi profundo agora, hein? Piada horrível, cara. Não, acho que é só um troll do caralho, hein, mano. Não, acho que é só um troll do caralho, hein, mano. Tenho nem inspirado e eu consegui ser tão ofensivo assim. Tenho uma vida longa. Agora, esse programa todo aí era o maior bait do cego, pra falar a verdade. O que você pensa? Você bota uns coitados lá que tem sonho de cantar. Já começa mal porque brinca com o sonho das pessoas. Você não pode brincar com o sonho das pessoas. É muito sério isso. Você bota uns jurados que ninguém conhece. Sormetendo que você vai ser ídolo. Poxa, ídolo da onde? De Paranapiacaba? Porque do Brasil não vai ser não, tá bom? Quer fazer sucesso? Não é num programa com jurado que você tem que ir, não. É pro TikTok. Pra quem não me conhece, com muito prazer, sou o rapper Jutson. Ai, não, mano. Repare, Jutson. Segurando seu CD? É, esse daí já é montagem, né? Pô, mas daí eu quero montar o banner de carreira dele com montagem. Pô, mas daí até eu. Acabou o vídeo aqui, eu já abro o Photoshop e monta o meu agora mesmo. Ué, né? O que que deu na sua cabeça que você falou assim, eu vou ser músico? Ah, o talento, né? O talento é quem me conduz. Nada humilde, né? Né? Eu não escolhi a música, quem me escolheu foi a música. Eu sou o fruto da vontade divina. Fomio. Assim, quem sou eu pra julgar? As minhas habilidades são tão... Se eu deixasse de dar ao mundo o que eu vim dar, eu talvez estaria desonrando a vontade das músicas. Pô, eu tô aqui. O refrão da minha música fácil, sabe? Foi um sucesso, tipo, de um artista estourar. Lançando o primeiro ovo com o rap do pão? Que miséria. Nossa, quanto mais eu... Ah, não, é DVD. É, obrigado por ter vindo no ídolos. Canta aí o refrão desse sucesso. Ah. No Brasil está chovendo mulher, mano. Então tá bom, vai pra casa, vai. E por a emoção, explosão, então levante as mãos e cante comigo no refrão. Olha, cara, de quem tá odioso, falando... Puxa vida, como meu pai vai ser. Esse Marcos aí, ele não tem coração não, mano. Nós ao mesmo tempo... Uai. Você tirou a cabeça de força ali pertinho pra entrar aqui, meu? Olha o manicômio que você morre. Que isso? Não, mas daí... Caraca, mano. Não precisa humilhar também. Eu tenho que definir, pô. Você é jurado. Só tem que falar não, sim. Julgar, não estourar, pessoal. Esse cara pega pesado. Qual é o nome você vê? Você é doente da cabeça? Tem problema? Você é louco da cabeça? Defeituoso? Não bate bem? Tem água no cérebro? Ou coisa parecida? É o seguinte. Você é um cara muito louco. Você é um cara muito louco. Você é doente? Muito louco? Nossa, nunca vi gente tão doente. Tão esquisita, assim, igual você. Caraca, mano. Isso não existe. Fala não, não foi aprovado, tá bom. Vai embora. Você é xarope de primeira, mas assim, largado, cara. Mano, coitado do cara. Tá bom, mano. Já entendeu que tá ruim, mano. E aí? E aí, seu merda? A gente tá... O que é isso? Os caras ficam com o ódio mortal. Puxa o carro, puxa o carro. O cara tentava. Pô, também não precisava. O bichinho tava tentando. O seu melhor, tá? Tava se esforçando. Nossa, deu até vontade de chorar. Agora o bichinho vai roer esse trauma e a vida toda. Isso se ele não levar pro pós-vida. Já vi muita gente levando pro pós-vida. A pessoa morra fica digerindo trauma. Ele vai acordar na reencarnação, uma criança. Se o bebezinho vai botar um rap pra ele escutar, vai falar assim... Ai, gente, tira. Tira. Não sei o que que é. Tô fazendo mal. Tremendo, assim, suando frio. Ai, tô passando mal, gente. Não sei o que que é. Mas 10 reencarnação pra passar. Não precisava disso. Não, o engraçado é que o Felco, ele falou uma parada. Que, de fato, é... Às vezes eu ficava pensando... Mano, quem é essa galera que fica julgando? O Marco, ele já é meio que figurinha... É... Dada lá do programa. Porque ele sempre tá em todos os vídeos. A maioria dos vídeos que eu vi, esse cara tá o mais chato de todos ali, tá ligado? Agora, assim, eu não conheço o trabalho dele. Eu não conheço nenhum trabalho desse tal de Marco. Nenhum daqueles jurados ali. Eu acho que tem aquela pretinha que apareceu, se eu não me engano. Que eu acho que ela é de uma... Alguma coisa da Bahia. Eu não sei o que que ela é exatamente, mas... Caguei. Não sei nem quem é, tá ligado? Então, assim, eu fico pensando... Mano, tá, beleza. Chamaram esses caras aqui. Mas ninguém conhece, tá ligado? Então, sei lá, mano. Eu, particularmente, acho até meio que injusto. Tinha que fazer igual, assim, querendo ou não, fazer igual o... A Globo faz, tá ligado? Chamar os artistas que todo mundo conhece pra poder julgar. Porque, de fato, aquele pessoal ali, eles tão ali fazendo sucesso. Por mais que, talvez, a música deles não faça... Não tenha aquela profundidade na letra. Aquela coisa que faz você pensar. Tudo bem. Não tem? A maioria não tem. De fato, não tem. Mas tem alguns que até tem um sucesso ali, tá ligado? Pelo menos a parte do sucesso eles têm pra caraca. Então, eles poderiam tá ali pra julgar, de fato, entendeu? Mas não são esses juízes aí que ninguém conhece, tá ligado? Então, é, sei lá, mano. É engraçado a forma que eles julgam também. Ao mesmo tempo, é meio triste também da forma que eles falam às vezes. Mas eu vou te contar, meu irmão. Tadinho, bichinho. Olha, olhando com uma carinha. Olha lá. Eu vou sendo estourado. Nossa, ele partiu o coração. Qual é o manicômio que você mora? Olha só. Eu moro no Brasil. Nossa, eu já morava em Hong Kong. Olha, até eu tô estourando. Ai, gente, dá vontade. Essa carinha de chupingo dele dá vontade. Dá vontade da gente brincar com a cara dele no Brasil. Puxa, tanta gente triste que a gente viu aqui hoje. Que pena, né? Nossa, pessoas com sonhos esmagados. Pessoas perdidas. Se elas encontrassem a seita, isso não estaria acontecendo. É, puxa, eles teriam encontrado suas propostas e um acalento em seus corações. Vai fazer o quê, né? Acontece. Mas também todo mundo vai morrer, não tem importância. Até a próxima. E aí, gente, esse daí foi o Felca aí trazendo pra nós aí mais um vídeo falando um pouco sobre o Ídolos, né? O programa, como eu falei pra vocês, que é muito conhecido principalmente por causa dessas figuras que aparecem aí, né? Pra fazer um certo sucesso através de meme, tá ligado? Eu particularmente curto muito. Gente, eu vou deixar o link do Felca na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. E, cara, como eu falei, deixa nos comentários também a sua opinião em relação ao que ele e o que eu também meio que aprofundei um pouquinho mais aqui sobre a questão de eles chamarem pessoas que a gente não conhece, tá ligado? É a mesma coisa tipo, ah, vai chamar o Alexandre. Tá, beleza. Eu particularmente não entendo nada de música. Eu ouço as músicas ali que me agradam, tá ligado? Às vezes eu não preste nem atenção na letra. Se tem uma melodia boa, aquilo dali já me agrada, tá ligado? É claro que se tiver fazendo apologia é o capeta, eu não vou querer, é claro. Mas, tipo, eu não serviria pra estar num programa desses, tá ligado? Aí vai, vamos chamar o Alexandre, que é um cara desconhecido, só 100 mil pessoas. Não, só 120 mil pessoas no YouTube conhecem ele. É, é, né? De repente eu tenho mais pessoas que me conhecem do que esses pessoal que... Não, não, também não tô exagerando. Mas aí vai me chamar pro Ídolos pra jogar o quê, tá ligado? Eu não sou especialista em música, tá ligado? Os caras falam que são, a gente tem que engolir como se fosse. Eles tão olhando e vai fazer de conta que vão... Às vezes não é, enfim, sei lá, não sei. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, tá bom? E só aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos do Fel, que também de outros canais. É claro, deixem nos comentários os vídeos que vocês querem também que eu assista com vocês, tá? Aquele que tiver mais like, ups e comentários, é o que eu tô pegando pra poder assistir com vocês. Você já sabe o esquema, por isso eu tô falando só pra repetir aqui, porque, né, já tem um tempinho que a gente não traz vídeos aí, então é isso. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau!